Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super aprovado! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comestudar.com.br Hoje vou indicar pra vocês algumas dicas para o dia da prova. Pra ser mais preciso, vou te dar algumas dicas para a semana da prova, para as vésperas da prova, dois ou três dias antes da prova, especialmente o dia anterior à prova, e o dia da prova propriamente dito, ok? Então, não são dicas de estudo, não são dicas estratégicas, não são dicas táticas, não são dicas técnicas, são apenas orientações, diretivas, procedurais, procedimentais, pra que você realize tudo isso no dia da prova e na véspera, tá bom? Então, são procedimentos, também todos eles muito simples, não tem nada de sofisticado, que vão te ajudar a ter mais conforto, a ter mais segurança, a ter mais tranquilidade no dia da prova, que é um dia tão importante pra você. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Já estamos nos aproximando do dia da prova, e agora você quer saber o que fazer nesse momento, não é? Você já sabe que o nosso objetivo aqui é te preparar para ser aprovado no concurso público, é preparar você para que você consiga ter uma aprendizagem permanente, duradoura, perene, vitalícia, percuciente, penetrante, magnética, e que permita que você consiga se preparar no médio e no longo prazo para provas que são provas difíceis, provas com muito conteúdo, provas com muitas disciplinas, provas que no dia da sua aplicação terão uma duração às vezes de 4, 5, às vezes 6 horas. Então, eu estou te preparando para uma grande maratona, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Esse aqui é o nome do nosso curso Estratégias Táticas e Técnicas Avançadas de Aprendizagem Profunda e Organização dos Seus Estudos. Então, o método Como Estudar te dá tudo isso. Mas hoje, hoje nós estamos certos que você vai fazer a sua prova agora e vai ser aprovado. Então, nós vamos te dar mais recursos ainda para que você consiga alcançar a sua aprovação. Então, vamos lá. O que eu quero é você feliz, assim, desse jeito, vibrando. Como eu já disse, essas dicas não são dicas de estudo propriamente ditas. Elas são dicas para a semana da prova, para as vésperas da prova e para o dia da prova. Ok? Então, são dicas práticas para que você consiga realizar uma prova de forma tranquila e, sobretudo, confortável. O que acontecer neste dia vai transformar toda a sua vida se você for aprovado. E nós estamos aqui para isso, para te ajudar na sua aprovação. Ok? Então, vamos tratar deste dia com respeito e com muito cuidado, porque não é um dia qualquer. É um dia que pode virar a chave da sua vida. Então, vamos lá. Seis dicas para a semana da prova. Aumente o seu tempo de sono. Alguns falam que o sono é o novo ópio, é a nova droga. E, sem dúvida alguma, é uma forma de ópio saudável. Aqui de ópio não tem nada. Mas, o que estão querendo dizer é que o sono é aquilo que faz com que nós tenhamos um melhor desempenho em todos os ramos, em todos os aspectos da nossa vida. Então, na semana da prova, aumenta um pouco o seu tempo de sono, para que você consiga acumular, não o cansaço, mas que você consiga acumular energia para o dia da prova. Então, aumente o seu tempo de sono e, nessa semana, se você não conseguir aumentar o tempo de sono, pelo menos não cometa o erro gravíssimo de diminuir o tempo de sono na semana da prova. Isso você não pode fazer jamais, de forma alguma. Então, aqui é aumentar. Na pior das hipóteses, se você não conseguir aumentar o seu tempo de sono, você pelo menos mantenha. Desde que seja um período de sono saudável. Se você está dormindo 4, 5 horas só por noite, isso não vai te ajudar no dia da prova, ok? É claro que a questão do sono, ela é toda uma questão muito complexa. Aqui no método Como Estudar, eu tenho lá uma sessão com várias dicas muito importantes, com várias orientações muito importantes sobre o sono. Mas, aqui, para a semana da prova, a ideia é essa. Tente aumentar um pouco o seu tempo de sono. Tente aumentar um pouco o seu tempo de sono.